Ah, 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 o que aconteceu? Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah não, o urso escapou. Ah não, 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 escapou, está ali ainda. Ai, que susto, pensei que ele tinha fugido e derrubado a minha arma. Minha arma está aqui. Assim, minha P90 está aqui. Ufa, essa foi por muito pouquíssimo. Tá, legal. Ainda tenho minha P90, aquele urso ainda está ali. Estou muito, mas muito desconfiado com aquele urso. Só sei que eu estou muito, mas muito desconfiado com esse urso. Tá, estou aqui. Onde ele está, será? Tá, estou aqui. E agora tenho que puxar essa alavanca. Tá. Tá. Vamos ver se esse urso é bem perigoso, então. Tá bem. Ataque. Oi. Meu Deus do céu. Estúpido, urso. Toma. Eu sabia que você mentiu para mim. Meu Deus, ele é muito forte. Tá, eu não sei que tipo de bicho era esse. Mas ele era muito forte. Eu só saí disso que ele era bem forte. E bem perigoso. E eu acho que dizem que esse bicho, quando você dá dano nele, ele fez um gritando muito alto. Acho que era isso que ele me falou para mim. Tá. Eu não sei o que vim parar por aqui. Mas eu sei que aqui é uma péssima ideia. Eu quero sair daqui agora. Ui, amigo Aldeão. Amigo. Ai, cara. Esse cara. Você podia me dizer onde fica a saída? Ah, tá. Tem alguma saída por aqui? Não? Me diga. Não me diga que eu não tenho saída. Cara, me explica, por favor. Se você sempre fala tudo por aí, significa que você pode descobrir alguma saída por aqui. Vocês sabem? Sério? Brintins? Para que brintins? Seu imbecil, o que eu faço? Como eu saio daqui? Cara, como eu saio daqui? Por favor, me diga. Brintins. Brintins, cara. Eu quero saber como eu saio daqui agora. O que? Eu voltei? Espera aí. E aí, cara, você está muito forte. E ele também manda aquele lugar. Não tem outra chance? Eu faço para uma descartada. E op! Ero de puta! Eu não estou mais. Fede, agora eu não consigo. Fede! Fede! Vou te ver agora. Fia da mãe. Agora que ele vai viver. Vou dar um choque. Fia da mãe. 3,1 foi. Eu senti a doença em você. Não fique medo. Não fique medo. Não fique medo. Não fique medo. Eu sou a cura. Filha da mãe. Agora você vai ver. Não pode vir. Filha da mãe. Tu vai ver. Não sei porque você está fazendo isso. Toma. Filha da mãe. Filha da mãe. Pronto. Eu espero que esse filha da mãe pegue uma lição. Ih, ele dropou do nada isso aqui. Esmeralda. Esmeralda? Muito estranho. Muito estranho. Tá. Hoje eu quero mesmo é olhar um pouquinho mais. Sim. Eu acho que eu destruí aqui a porta. Eu estou preparado, cara. Estou preparado contra toda a extinção que tem nesse mundo. Eu voltei aqui. Oi. Ai não. Toma. Ai. Nossa. Ele conseguiu quebrar a vida. Toma. Meu Deus. Ele conseguiu fugir, cara. Cruz credo. Ele conseguiu escapar daquele bicho. Tá. E aqui temos a aranha. Não sei se ela está meio agressiva ou algo assim. Mas eu quero mesmo sair daquela porta ali. Tá. Aqui temos esse número aqui que é um... Que é onde tem aquele bicho. grande forte do que os outros. Mas eu vejo que o mais forte é esse aqui. Que é o lobo. Você quer parar de gritar? Ou eu te dou um... Quer que eu dou um tinho na tua cabeça? Ah, mãe. Eu te dou um tinho. Vai demorar um pouquinho. Toma. Toma. Cara, esse bicho não morre. Tá, o bicho conseguiu me bater. Mas... Mano, esse bicho é muito forte. Como ele não morre? Mas quantos tiros? Isso parece que me faz lembrar de algum jogo que eu já joguei por aí. Que parada de gritar, seu bicho rasarento. Que não morre não, cara. Opa. Mano, olha quanta vida ele tem. 99.854. Nossa, vai demorar um ano para eu matar esse bicho, cara. O que? O que? O que? O que? Cadê o bicho? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu! Vem, aqui tinha uma porta, mas não pude abrir, né? E ele só Me diga Não me diga Não me diga que aquele bicho fugiu, cara Não me diga que esse maldito bicho Que é o número 96 Que é tudo magro, que é branco Com sangue pela mão, sangue na boca Sangue de todos os lados Conseguiu fugir E também o pior Que eu não tinha saída E o que eu faço Que grito também Eu tentei voltar aqui Pra eu tentar achar uma saída por aqui Mas não consegui Sair daqui, só consegui Essa miserável carta E eu consegui a melhor arma Que é essa aqui E só isso que eu consegui E esse aqui que é o 96 E tá aqui ainda Vivinho da Silva ainda Não sei se eu posso matar ele agora Ou assim Mas é muito arriscado Matar um bicho desses aí Bem, o bicho foi muito fácil de matar Já morreu já Então Vamos ver quanta munição eu tenho Deixa eu ver 26 7 mais 6 Deixa eu ver 28 29 30 31 32 33 36 de munição Não, 33 de munição É Mas o pior de tudo Não é pra Não é pra eu tentar encontrar os monstros Eu quero tentar encontrar a saída E tinha um bicho aqui Que já escapou Mas eu consegui matar Que aquele era tipo um zumbi Ou algo assim O problema é A pior coisa Eu acho que o pequenininho É muito pior esse pequenininho Dizem que esse pequenininho É mais Mais perigoso Do que a A outra aranha Então Deixa eu ir longe Bem Só ficaram Dois bichos Presos É o Lobo gigante E a aranha Pequenininha Também estou ouvindo Vozes de outro bicho Que está por aí Tá Mas tem um probleminha Um bicho Que estava aqui Drendo Sumiu Nada Mano Isso está pra mais Um filme de terror Que eu entrei Cara Mas isso parece Que eu estou Drando um filme de terror Só tem Aqui Que o bicho miserável Que eu não para De gritar Por um ano Você não para De gritar Por algum mês Por aí Ah Meu Deus Filha de uma mãe Que o menino Vai nem morar Muito Para uma Dois O pior Foi aquele 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 Zumbi Aquele Monstrinho Robótico Lá Tá Só faltaram Duas células E não Não faltou Nem nada Esse ovo Nem sei O que serve Esse ovo Acho que é um ovo De algum monstro Que estava Respira Respira Tá Eu tenho medo Mesmo É aquele Branco Lá Que é Tudo magro E Ele escapou Cara Mas ninguém Me disse Que pode Também Teletransportar Também Eu quero Que tu Caia Quero Que tu Caia Quero Que tu Caia Agora Ai cara Tenho medo Que eu gaste Toda a minha munição Por causa Dessa Dessa Merda Eu não posso Gastar toda a minha munição Cara Senão Vai dar Muito Merda Tá Ó Ficaram Na verdade Não ficaram Dois Mas sim Três Tipo Ficaram Presos Aquele Ali Que está Por ali Mas Só a aranha Tem três Que já Estão Presos Mas Vou matar Aquele Outro Que tem Cor De Pele Tá E também A filha da mãe Está colocando A mãozinha Ali Está Quebrando A porta Acolê É Lu Eu matei o bicho Cara Tá Se eu já matei o bicho Então significa Que eu vou dar Muitos olhar daqui Ó Safado Tinha um baú Que tinha Que 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 Um escudo Perfeito Deixa eu ver Machado Ó Mais um Sangue besta Assim Perfeito Pera Tem mais Onde é que é Guardado Deixa eu ver Opa O que é isso? Onde é Vai Isso aqui? Acho que Não Tem Onde é Que Qual é Não sei É uma coisa Invisível Ó Aqui Tá Onde é Tá Mas o que é Isso É um Troco de Mata Tá Consegui Um Machado Um Escudo Só que Consegui Mas o Pior de tudo O escudo Não Saiu Coisa Tá Hoje Eu tenho Que tentar Encontrar A saída Já Sinto muito Fudido Aqui Eu tenho Que tentar Encontrar A saída Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho